Olá, preciosas e preciosas do canal. Hoje estou aqui na Que Bela Dona. Hoje eu vim gravar as novidades da semana. É fabricação própria, tá? Vem cá, minha preciosa. Vou mostrar as novidades, bastante vestidinho, coleção nova pra vocês. Que Bela Dona fica localizada aqui na Avenida Valtier, no número 99. É Galeria Valtier, tá? Não esquece, meninas. Aqui o atacado, a partir de quantas peças? Três peças. Três peças, o nosso atacado aqui na loja. E pra envio, você vai fazer envio correio? Acima de seis. Ó, acima de seis peças, ela já faz envio correio, transportador, entrega na região aqui. Verdade. No ônibus também. Aceita cartão, amiga, essa dinheiro? Sim, não, aceitamos cartão. Ó, aceita cartão, gente. Então, bora mostrar as novidades. Estou com esse vestidinho, só R$ 25,00? Isso. Olha aí, ó, que fabricante top pra vocês, meus amores. E vamos mostrar muita novidade aqui na loja pra você conferir. Não tem só aquele vestidinho, mas também tem o plus size, tá? Esse vestido aqui, o plus size, até o 52, tá? Quanto, minha preciosa? É, R$ 25,00. R$ 25,00 também? Olha, gente, é sucesso. Chama no WhatsApp, que ela vai atender muito bem. É uma preciosa aqui da Jana. Vamos ter esse modelinho também. Vocês podem entrar em contato. É uma viscolaica bem de qualidade, tá? Com várias cores pra vocês. Vamos ter várias estampinhas lindas. E esse conjunto também é bode, né? E esse... Vem mostrando aqui, minha preciosa. Esse conjunto também. Aquele moletinho bem trabalhado. Aquele, esse, bem resistente, tá? Não é coisinha fraca, não, tá? É produto de qualidade que ela atende aqui. Esses conjuntinhos vão estar quanto? É... 45 no atacado. 45 no atacado. E 40 no varejo. Não, é 40 no atacado e 45 no varejo. Tá? Que ela vende varejo no sábado só, tá, meus amores? Só no sábado aqui. Olha só, menina, novidade pra vocês. Bode, todo ele no suplex. Ele com bojo, vestindo até uns 52, tá? Olha o sucesso. Só 25 reais no atacado. O atacado aqui na loja, três peças variadas. Ela faz reviews também pra todo o Brasil. A partir de seis peças, né? Exatamente. Pode vir aqui, chama no zap. Variedade aqui de bode, todo ele suplex. Várias estampas pra você. E olha o sucesso. É sucesso, tá aqui, ó. Na que bela dona, moda feminina, hein? Olha que arrebentação, gente. 25 reais. E temos também da Grife, olha só. Que bela dona. Olha só o sucesso. Já chamou no zap que a gente vai fazer envio pra todo o Brasil, tá? Vem pra loja. Abrindo de seis até ao meio-dia? Até às onze. Até onze horas aqui. É Galeria Valtier, na Avenida Valtier, 99. Aceita cartão. Aqui é sucesso de venda. Então vem. Chama no zap. Som fabricante. Som fabricante. Tá, menina? Deixa eu já falar o som fabricante. Fabricante top. Então tem variedade. Toda semana chega novidade. Você tem que vir conhecer a loja. Se não puder vir, pode chamar no zap. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aproveita, segue o Instagram, né? O Instagram bombando com fotos oficiais. E olha só, menina. Chegou essa novidade aqui na loja. Você tem que entrar em contato no WhatsApp pra saber o valor, tá? Atacado lindo. É conjuntinho. Ele no visco lycra, tá? E ele com bolso. Olha esse charme. Gente, é qualidade. Conjuntinho maravilhoso. A Que Bela Dona, você vai se surpreender com as peças dela. É uma mais linda que a outra. É tendência. É moda. Chama aí, ó. Que Bela Moda, tá? É sucesso. E olha só, meninas. Conjuntinho na visco lycra. Maravilhoso. Super tendência. Esse aqui é tamanho único. Mas vestindo um plus size, tá? Então já chama no WhatsApp. É Que Bela Dona. Oficial aqui pra vocês. Loja linda.